vamos partir para mais uma pergunta manda ver a produção Alice Pizeta pensando no fato de que o home office é o futuro do trabalho quais são as características que os líderes de equipe de trabalho remoto devem desenvolver característica que líder de equipe de trabalho remoto deve ter olha, isso daí para mim é uma coisa muito simples o gestor ele vai ele vai passar a ter que ter o viés de gerenciar em cima de dados, em cima de evidências, não em cima de eu acho bacana, não, então esse ensinamento vai também, além das equipes aprenderem a trabalhar em rede os gestores também vão ter que aprender a trabalhar em rede quando você fala trabalhar em rede você tem um conceito totalmente novo que é o seguinte o gestor também é um elo do processo então todo mundo fala com todo mundo não tem aquele negócio eu tenho que falar com A para depois falar com B para depois falar com C não é todo mundo fala com todo mundo todo mundo constrói o caminho junto e aí você chega ao final eficaz e eficiente você chega no resultado porque se você não não fizer esse processo você você vai incorrer num erro de tá rumando num 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 mar assim sem norte então por isso que esses conceitos de você ter uma coisa bem definida é muito relevante porque você começa a ter a clareza como é que você tem um processo de comunicação eficaz né e eficiente você tem que ter a coisa bem definida a coisa bem clara o que que você espera do seu colaborador o que a empresa espera do dos seus gestores então fica as coisas ficam muito bem claras o que eu gosto de de referenciar Thiago eu acho o seguinte é a gente tem que ter uma consciência que o conhecimento que a gente a a na civilização tem e já ter já gerou não pode ser desprezado eu acho que na verdade o que a gente tem que começar a trabalhar é no modelo integrado ou seja as coisas se complementam ah tinha um método anterior que era falava sobre um conceito agora tem outras outras possibilidades outras tecnologias outros é outras abordagens excelente inclusive vou falar aqui em primeira mão a gente está terminando de de fazer mais um livro viu Thiago é o modelo híbrido de aplicação das metodologias que na verdade é isso como é que a gente integra todos esses esses métodos de uma forma estruturada para os executivos não ficarem com aquele receio já quero já quero esse livro aí Clóvis já quero separa a minha a minha versão aí de preferência autografada tá e eu já quero inclusive assim a gente está aqui na pegada da Voito desenvolvendo um curso dentro da metodologia 6 Sigma que vai chamar The Make Agile que é justamente usar um pouco do mindset Scrum das ferramentas ágeis para desenvolver projetos 6 Sigma de forma mais rápida gerando ganhos mais rápidos né então acho que isso é muito bacana assim a gente está antenado com tudo que está acontecendo é a gente tem essa preocupação porque a velocidade é vê só a gente não pode confundir velocidade com é é a atabalhoada na fazer na loucura com precipitação né é com precipitação tem que ser uma coisa estruturada então eu mais dois autores o Luiz Oliveira e o Adélio Pereira a gente tem debruçado e aí estamos aí nos finalmentes desse projeto que é como é que a gente faz essa integração dessas metodologias sem ter um processo excludente de uma com outra então você tem lá o Lean o Six Sigma o Agile o Design Thinking e gerenciamento de projetos também a gente fez um 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 processo que a gente consegue integrar tudo isso aí de uma forma estruturada e de uma forma que você tenha um um padrão um roteiro e e como a gente se deu a liberdade de que é um modelo novo o que aconteceu Tiago eu não eu não fiquei amarrado a nenhum conceito ah no Define eu tenho que fazer isso não peraí no Define eu tenho que fazer isso mas eu vou pôr uma pitada do do Agile eu vou pôr uma pitada do Design Thinking eu vou pôr uma pitada de gerenciamento de projeto então a gente usou vou usar um outro conceito de Lean um conceito de Six Sigma a gente fez uma forma porque qual é o objetivo objetivo não é ser um agente de metodologia o objetivo é ser um agente de gerar resultado de negócio então você profissional que está vendo aqui esse o que é PES Summit pense muito nisso qual é o valor agregado que você está gerando para a organização que você está e reflita sobre uma coisa isso é filosófico, Tiago, o ser humano é um agente transformador, ele não pode parar de transformar a sua vida inteira, e tem uma hora que ele vai transformar fazendo um livro, tem uma hora que ele vai transformar colaborando com uma empresa, tem uma hora que ele vai transformar criando os netos, tem uma hora que, então, o maior problema de as pessoas ficarem meio assim perdidas, é elas pararem de ter uma meta, um objetivo, mesmo que seja um objetivo pessoal, isso tem que ser, e aí, dentro do âmbito profissional, você tem que ter, tá claro o seguinte, você é um agente transformador, e como é que você ajuda a empresa a ter o resultado cada vez melhor, essa é a mensagem, e aproveitem, aproveitem essa oportunidade aí que está sendo dada, de vários treinamentos aí que vocês podem estar fazendo, não tem, que o Tiago falou, tem vários treinamentos cortesias, a gente é um parceiro de longa data aí da, 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 do Voito, e então vocês fiquem, aproveitem para se capacitar esse, para o profissional, essas duas coisas, como é que eu gero valor para a empresa, e como é que eu me preparo, né? Com certeza, Clóvis, essa parceria de longa data, eu conheci o Clóvis, me interessando pelos congressos, né, participando das feiras, e aí foi algo, assim, super promissor, que a gente tem desenvolvido cada vez mais, o ponto de baixo, né, participando da nós temos que estar com ela, no